Eu declaro que está iniciado o nosso seminário sobre sistemas silvipastorias no Brasil. Eu agradeço a todos a presença, mas especialmente ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Global Agenda for Sustainable Livestock, em especial a Action Network in Close Deficiency Gap, que eu tenho prazer de coordenar, a Universidade Federal de São João del Rey, a qual pertenço, e também ao Tuning Institut, que está me recebendo aqui na Alemanha para o meu trabalho de professor visitante. Agradeço a todos. Eu quero, primeiramente, apresentar o professor Paulo César de Faixo Carvalho. Ele é professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em zootecnia, é presidente da Sociedade Brasileira de SIPA. SIPA representa sistemas integrados de produção agropecuária. É diretor da Aliança SIPA e professor visitante da Universidade de Liege, na Bélgica. Além disso, é nosso amigo, nosso companheiro de vários trabalhos. Professor, passo a palavra a ti para iniciar os nossos trabalhos. Bom, grande Rogério. Bom dia aos painelistas, oficialmente. Bom dia a todos que estão presentes. Satisfação minha com esse convite, com essa oportunidade de interagir com todos vocês no dia de hoje. A nossa agenda está disponível, como vocês podem ver. Nós começaremos uma série de palestras, iniciando pelo Rogério Maurício, falando sobre sistemas pastoristas, realidade brasileira. Temos uma sequência de palestras que seguem, então, com o Mauroni Cambuçu, sobre pecuária regenerativa, com a Bílio Rodrigues e a LPF da Ciência Prática. Depois, como o Brasil pode contribuir com essa meta de 30% nas emissões de gás de efeito estufa, na pecuária de corte, com a Gracie Selva. O Elvison Ramos vai nos falar sobre políticas públicas em LPF e no plano ABC. A Helena Cury vai nos trazer a visão dos jovens atuantes na pecuária brasileira. E, finalmente, a última palestra de apresentação com a Marisa Rodrigues, falando sobre a plataforma digital do agro. Nós cumpriremos, em sequência, essas palestras e as perguntas ficarão para a parte final, então, deste evento. Vocês sintam-se à vontade, por gentileza, de já irem, na medida em que tiverem as questões, de usarem esse espaço do Q&A, do Q&A, aqui, onde vocês podem endereçar suas perguntas. E, ao final, então, de todas as apresentações, nós estaremos, então, procedendo às perguntas. Eu quero lembrar aos nossos queridos painelistas sobre o tempo, que o nosso grande coordenador, o professor Rogério, ressaltou muito a sua posição britânica em relação a essa condução. Então, eu vou tentar me adaptar, já que a minha formação é italiana e não britânica, mas eu vou tentar me adaptar para a condução. Então, eu peço a gentileza de que todos, a partir de agora, então, se mantenham com as câmeras ligadas, mas com os microfones, então, desligados. E, de imediato, quero passar a palavra para meu grande companheiro e de quem tenho muita estima, o professor Rogério Martins Maurício, que é engenheiro agrônomo, ele é PhD em ciência animal, ele é professor e pesquisador da Universidade Federal de São João del Rey e membro da Global Agenda for Sustainable Livestock e, atualmente, ele está na Alemanha como professor visitante da Tuning Institute. Então, é com muita satisfação que eu passo a palavra para ele apresentar a palestra, então, em Sistema Silva Pastoriz, uma realidade brasileira. Com você a palavra, meu caro Rogério. Muito obrigado, Paulo. Vamos lá. Como já foi apresentado o meu nome, eu vou pular esse slide. E eu quero dizer para vocês que, nesse seminário, eu não vou falar de mudanças climáticas, nem de desmatamento, nem da crise do NPK na Ucrânia, nem de metano empérico, nem de segurança alimentar. Eu vou falar do sistema Silva Pastoriz como uma opção sustentável para contornar todos esses problemas, ou, pelo menos, parte deles. Bem, o título do meu fala é Sistema Silva Pastoriz, uma realidade brasileira? Bem, eu vou começar com os fundamentos do Sistema Silva Pastoriz. Primeira definição. Sistemas Silva Pastoriz são baseados em arranjos agroflorestais, manejados de forma a combinar plantas forrageiras, com gramíneas ou leguminosas forrageiras, com arbustos e árvores, visando a nutrição e a produção animal, tanto de carne e leite, além de usos complementares. Como funcionam os sistemas Silva Pastoriz? Essa é uma linda foto da Colômbia, que eu usei, que me foi fornecida. Como funciona? Esse sistema busca a eficiência de um processo agroecológico, que, através da fotossíntese, gera a produção de biomassa. Também proporciona fixação de nitrogênio com as leguminosas arbóreas, ou arbustos leguminórios. Promove a solubilização de fósforos e nutrientes, aumenta a matéria orgânica do solo e a atividade do solo. E as entradas nos sistemas vêm de um processo natural, gerado pela energia solar. Além disso, ele promove o uso eficiente da água, devido às reduzidas evaposilas respirações. Bem, agora que vocês entendem como funciona, além disso, eu quero acrescentar a alta biodiversidade, que é uma questão importante nesse sistema, tanto de fauna como flora. As árvores são um dos principais componentes. As árvores, a partir do processo de fotossíntese, produzem folhas, cascas, etc., que vão ser decompostas. Durante esse processo ocorre a fixação biológica de nitrogênio pelas raízes, mobilização de fósforo, e o retorno desses nutrientes para as gramíneas, que, através de formas assimiláveis de nitrogênio, promovem o crescimento da biomassa, a qual é utilizada pelos animais. E, além disso, temos o retorno desses nutrientes, através das fezes, tudo isso movido pela grande fonte de energia, que é o sol. Bem, existem vários sistemas, senhor pastoriz. O primeiro, à nossa esquerda, as árvores dispersas em pastagens. À nossa direita, nós temos as cercas vivas. Nós temos também os bancos de forragem de pacote manual. Esses são alguns exemplos. Esse artigo mostra, muito recente, em cor vermelha, na vertical, o potencial de fixação de CO2 quando uma pastagem é melhorada. Daí, eu enfatizo uma pastagem melhorada com o sistema civil pastorista. e começam a ver a possibilidade de mitigação de CO2. Outro ponto importante é a reabilitação de áreas degradadas, mas, à sua direita, também é um grande potencial de fixação de CO2 através dos sistemas civil pastoristas. Bem, nós temos um número grande de árvores nativas. Aqui são alguns exemplos, algumas delas são também frutíferas, que podem e que têm potencial para ser utilizadas. Nós temos várias leguminosas rasteiras nativas, soja, calococônio, centrosemas, a maioria dessas vocês conhecem. E também as arbustivas, cajanos, cratilha, cliricídea sépio, a palma forrageira, que pode ser consorciada com carnaúba, com úpil, e também arbustos ainda não conhecidos, como a mucunã, que nós estamos trabalhando com ela no Maranhão. É ainda a planta que não foi estudada. Mas por que eu falo dos arbustos? Esse é um paper produzido na Austrália que mostra a contribuição dos arbustos sob o ponto de vista econômico e ambiental na pecuária e em sistemas secos. O que mostra esse gráfico? Na horizontal, à medida que você aumenta o número, a proporção de arbustos na pastagem, vocês observam que na vertical aumenta o lucro da propriedade. E por que desse lucro? Pelo melhor valor nutritivo disponível para os animais. Mas quero salientar que esse número de arbustos só está 20%. A partir daí, pode ter dano na pastagem. Ou seja, tem que ser manejado. Mas é uma prova contundente da importância dos arbustos. Quando vocês observam uma pastagem como essa, ela é verde. Ela é produtiva. Muitas vezes, graças às fertilizações de nitrogênio. Entretanto, nesse trabalho, mostra que o uso de fertilizantes sintéticos e a fixação biológica de nitrogênio utilizada para a produção de alimentos para o pecuário já alcançou o limite da capacidade planetária. Ou seja, ela já causa poluição e contaminação de lençóis. Portanto, nessa próxima transparência, vocês observam que no Brasil, em azul, o principal emissor de nitrogênio é a pecuária. Já na Ásia, é a produção de porcos. Ou seja, no Brasil, a pecuária é um grande emissor de nitrogênio. Para isso, para contornar esse problema, nós temos as leguminosas que fixam o nitrogênio, vamos dizer, de graça. Bem, essa foto ilustra muito bem esse cenário. Você tem uma leguminosa e uma gramínea verde por causa da fixação do nitrogênio, com verde acentuado. Voltando a essa foto, o meu objetivo hoje é mostrar para vocês que existem outras formas de produção de biomassa. Nesse caso, é um animal alimentando a leucena, alimentando da gramínea e balanceando sua dieta. Tudo isso num cenário de alto conforto, de conforto térmico e de alta produção de biomassa. Bem, um outro aspecto importante que vocês todos conhecem é a cigarrinha das passagens. Essa cigarrinha foi identificada em um sistema silvipastoril. Nós isolamos o fungo que mata essa cigarrinha. Esse fungo já está em processo de patente, com trabalhos publicados pela nossa aluna Michele. E, além disso, já estamos num processo final de submissão na Nature, mostrando a importância de um sistema de alta biodiversidade para o controle de pragas. Bem, o segundo tópico que eu quero falar é sobre os biomas brasileiros e a diversidade de artórias. Você sabe, sabemos que temos seis biomas. No bioma amazônico, mais de 2.500 espécies de árvores. Na Caatinga, fica em fauna e flora. Nosso cerrado possui 5% da biodiversidade do planeta. A Mata Atlântica, que cobre 15% do território brasileiro, é um reconhecido bioma. Os pampas, por incrível que pareça, possuem árvores também nos pampas. E, no Pantanal, uma riqueza de fauna e flora. Quando olhamos essa foto, no cerrado, observem o número de árvores com potencial para uso desse sistema silvipastoril. quando vamos para a Mata Atlântica, além das árvores, nós temos frutíferas também nelas, com possibilidade de uso. Na Caatinga, nós temos Angico, Ipete, Imbaúba, várias dessas, inclusive frutíferas, com possibilidade de uso. Além disso, como eu salientei, no bioma, nós temos as palmas. E por que não palmas e gramíneas? Por que não árvores semi-indeciduais na encosta, em pelotas? Estou mostrando aqui o potencial dessas plantas, dessas árvores, para sistemas silvipastorils. No Pantanal, esse é o trabalho de Sandra, ela apresenta uma diversidade de arbustos e arbóreas com potencial de uso. E, além disso, nesse mesmo trabalho, mostra a importância dessas plantas, dessas árvores nativas, com a conservação da biodiversidade, no caso, das araras. Bem, Amazônia, eu poderia ficar aqui falando uma hora sobre a riqueza de espécies arbóreas. É imensurável esse número. Bem, todos vocês já conhecem uma área que era assim, totalmente florestada, e depois de um processo de desmatamento, perde-se todo esse volume de biomassa. Os sistemas silvipastorils podem ser utilizados para recompor os topos de morros dessas áreas. Nada mais também para recompor as grotas, porque nessas grotas que vão ser produzidas água, né? E o uso dos corredores para a conexão desses fragmentos. Aí sim, de acordo com a aptidão de cada bioma, instala-se o sistema silvipastorils. Lembrando que nas áreas de maior fertilidade podemos produzir, né, as espécies para corte ou para nutrição a pastejo também. Nunca esquecer da importância das arbóreas, no caso aqui, o eucalipto, para uso na propriedade. E quando se fala em propriedade, produzir propriedades que desenvolvem práticas conservacionistas e sustentáveis, como, por exemplo, produção de metano. Bem, um outro tópico que eu quero passar agora são os exemplos desses sistemas no Brasil. Eu começo em Minas Gerais com algaroba e búfio. Observem o conforto dos animais em uma região de alta temperatura. Podemos usar também arbóreas frutíferas, como a manga, né, em estrela roxa. É uma possibilidade que aumenta o fluxo de caixa do proprietário. Essa é uma foto do Leonardo em Coronel Xavier Chaves, uma cidade de Minas Gerais, com titônia utilizando para vacas de alta produção consorciada com brequiária. Esses trabalhos de titônia já estão disponíveis, nós temos larga literatura em relação a esse tema e eu posso disponibilizar à medida que for necessário. O Cerrado Mineiro, essa é uma foto de uma área de cerrado de monocultura e de brequiária. Há mais de 20 anos já trabalhamos com a recomposição dessa área, com IP feupudo e brequiária em sistemas silvipastorinos. Produzimos vários trabalhos científicos que mostram a importância dessa recomposição no Cerrado Mineiro. Indo para São Paulo, nós temos árvoreas nativas na região de São Carlos, no Tambo e Perfeupudo, Jequitibá, que observam a riqueza desse cenário em termos de biomassa e conforto térmico. No Maranhão, trabalhamos com leucena leucena e pânico. Braquiária e botão de ouro são outros exemplos. De novo, no Pará, observem o sistema radicular de uma leucena, como que ela tem a capacidade de extrair nutrientes de camadas mais profundas. Essa é uma importância já dita anteriormente. Esse é um sistema silvipastorino no Pará de babassu e braquiária, uma possibilidade também. Teca e pânico, com certeza na sua casa tem algum móvel produzido de teca de grande importância nacional e de exportação. Essa também seria mais uma possibilidade. Não vou falar de LPF, porque eu tenho um grande colega que vai discorrer mais sobre esse assunto. Esses são alguns exemplos que eu queria trazer para vocês. Mas nós temos desafios grandes. Bem, esses desafios foram escritos por mim baseados em referências bibliográficas. Primeiro, reduzir o investimento para escalonamento dessa tecnologia. Segundo, nós não temos profissionais capazes de entender o sistema de forma holística ou sistêmica. O investimento em pesquisa e extensão de longa duração. Nós temos que ter soluções baseadas em ciência e para tal necessitamos de investimento. E também precisamos investir em pessoas como vocês aqui presentes que buscam conhecimento. E agradeço a GESOL e a USDA por essa oportunidade. Bom, algumas conclusões. Os sistemas que o pastoriz promovem a redução das emissões que combatem os efeitos negativos das mudanças climáticas. Potencializa o plantio de árvores que combate o desmatamento. Promove aumento da fertilidade do solo através de não necessidade de fertilizações químicas e reduz a necessidade de NPK. Ele aumenta a diversidade de biomassa. Um exemplo quando temos plantas com tanino que reduzem metano etéreo e incrementa a resiliência e produção animal, o que aumenta a segurança alimentar. Sobre resiliência, vamos publicar nessa semana um paper que já está pronto mostrando exemplos de resiliência nos sistemas de produção pecuária no mundo e com prazer apresento aqui um estudo de caso feito em sistemas de silvipastorias na Colômbia em Caquetá. Terminando as conclusões outro ponto importante conforto térmico e bem-estar três graus de temperatura a menos é muito importante para a produção animal. Controle de pragas atendimento a padrões internacionais o mercado externo começa a exigir sistemas sustentáveis para que seja a compra seja efetuada as compras. Esse é um dos motivos do meu trabalho aqui na Alemanha. Aumento do sequestro de carbono possibilidade de pagamento de serviço ambiental essa nova moeda que pode ser beneficiada no sistema silvipastorias. É um sistema que é apoiado pela Globo Agenda for Sustainable Livestock. Aqui está um exemplo de uma ação de trabalho focada diretamente ao sistema silvipastorias. Bom, quais são os futuros do sistema do sistema silvipastorias no Brasil? Primeiro, eu acabei de participar num congresso aqui onde foi dito pela Shirley que é a chair da Globo Agenda a sustentabilidade de sistemas produtivos é um objetivo a longo prazo. Portanto, nós necessitamos de um período de transição entre monocultura e sistemas biodiversos. Isso é necessário, não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir a implantação. Nós não temos receita para a implantação desses sistemas, mas o mais importante ao meu ver é explorar ao máximo a biodiversidade de nossos biomas. finalmente, eu espero demonstrar aqui que a pecuária não é o problema, mas sim parte da solução para os diversos desafios que atualmente atingem a humanidade. E eu tenho certeza que os sistemas silvipastorias podem ser uma das principais agentes para essa mudança. Bem, muito obrigado e espero que cada um de vocês plante a sua árvore. Muito obrigado, Rogério, pela tua contribuição. reitero aos participantes deste evento que utilizem a área do Q&A para as suas perguntas, que todas elas serão, então, endereçadas no final de todas as apresentações. Ato contínuo, quero, então, convidar o Mauroni Alves Kangussu, que é médico veterinário, produtor rural e presidente do CBPS, Centro Brasileiro de Pecuária Sustentável, que vai apresentar a sua palestra sobre pecuária regenerativa no Maranhão. Mauroni, com você a palavra. Muito obrigado. Bom dia. primeiro lugar, quero agradecer o convite em nome do professor Rogério, nós já trabalhamos há muito tempo. Está copiando bem? Está tudo certo, Mauroni, estamos escutando. Tudo certo, está. E nós já trabalhamos há mais de 20 anos nessa pecuária sustentável, regenerativa, e temos um certo sucesso nesse empreendimento, nesse negócio. Eu vou apresentar para vocês um pouco da história da pecuária aqui, do processo da minha região. Pode colocar, Simão, por favor? Eu não estou visualizando, Simão. Um segundo, já estou colocando. E nós trabalhamos em Minas Gerais. Sim, está aí. Está faltando uma foto, Simão, do lado esquerdo. Não carregou. Não carregou, acho que é a apresentação que eu tenho, Mauroni. Está de jeito. Tudo bem, eu coloquei duas fotos, aqui é uma foto da pecuária extrativa, do lado esquerdo, aí nós podemos dar um passo completamente limpo, morto, completamente rapado, que mostra bem a pecuária extrativa. E do lado direito, a foto da fazenda Minas Gerais do Maranhão, fazenda Monalisa, onde nós trabalhamos com a pecuária regenerativa. Coloquei essa tela vegetacionativa, que isso foi na Mata Atlântica, aqui no Maranhão também, que é uma grande poupança que a natureza nos presenteou. Essa poupança foi usada de maneira muito violenta, muito agressiva, próximo, e foi feita a exploração madeireira, essa transformação de capital natural para capital econômico, com muita intensidade e muito enfrentamento com a natureza. Próximo, métodos arcaicos, fogo e fenentes. Então, era o modelo da época. Aí, produziu esses grandes projetos agropecuários, são pastos de monocultura de braquiária, na época foi colonião, mais em seguida braquiária, monocultura, limpeza total das áreas e um uso muito intenso dos recursos naturais. Depois de desistir da floresta, os animais, aí entra na fertilidade do solo, que estava acumulada ao longo do tempo. A matéria orgânica cai e começa da cinagem e da gradação. aqui é uma amostra do que foi feito, são coleções de água, sempre feita no lugar mais baixo, onde os animais tinham um caminho, um caminho muito longo para ir beber e isso carreava para esses locais resíduos de alimentos, fezes, urina e todo o lixo que era produzido, todo o resíduo que era produzido nessa área ia para essas coleções de água e os animais tinham que deslocar para beber e tinha um consumo muito grande de energia nessa ida e volta e com perda grande de produtividade. Chegamos a esse extremo de não ter árvore nem para sombra. Nós estamos aqui numa região que a temperatura vai a 38, 37 graus e sabemos que a linha de corte é 27 e na sombra você tem uma queda de 3 a 5 graus. Então, chegou o ponto de comprar esse sombrite para substituir árvores, que é uma coisa assim, uma calamidade, que num país tropical, com dois anos você tem uma árvore já fazendo sombra e é colocar esse tipo de arranjo aí, sombrite, é um negócio muito grave para nós, produtores, e mostra claramente onde foi o nível de agressão ao meio ambiente. Levou a isso aí. Essa foto é de 99, ela está no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde os animais estão caminhando e procurando alimento. é o solo completamente exposto, o horizonte A destruído. Então, foram grandes finais da degradação daquela região. Próximo, aí está o Vale do Mucuri, lá em Minas Gerais, que levou a esse ponto essa pecuária altamente degradativa do ecossistema e liquidou praticamente todos os recursos naturais. Bom, aí vem a pecuária regenerativa. O que é pecuária regenerativa? Eu o denominei como a pecuária regenerativa e a pecuária que trabalha com viés ambiental de sustentabilidade e focar nas gerações futuras, porque a pecuária praticada no Brasil até hoje, claro que tem exceções, mas a sua grande maioria foi altamente extrativa. E, para começar a trabalhar com isso, tem um processo chamado reconversão pecuária, que é essa muda, essa quebra de paradigma. A reconversão pecuária, eu defino uma busca do ecossistema original na medida do possível. É você caminhar no sentido de enfrentamento com a natureza, degradar tudo e tem que virar e voltar no sentido da floresta, no sentido das árvores, do sistema silvopastorista, que é o sistema em que nós trabalhamos. Esse caminho, eu coloquei só para citar o LPS, que é a integração lavoura-pecuária, essa foto é da fazenda aqui do Maranhão, e nós percebemos algumas questões nesse manejo dos animais e a pastagem. Com relação a ganho de peso, comparando com sistemas de regeneração, nós conseguimos resultado um pouco melhor por animal em sistema de regeneração natural. Por área, esse sistema funciona bem e por rentabilidade, ele é mais rentável do que os sistemas de regeneração natural. Próximo. Próximo. Essa é outra foto, que também é numa fazenda aqui no Maranhão Nossa, que fez o sistema de lavoura-pecuária, onde estão deixadas as grotas e as partes altas. E essas patuas são plantadas no milho com capim. Esse é um sistema rentável, bom, só que é um sistema que ele demanda muito insumo, é caro para aplicar, dá resultados excelentes, entretanto, ele não é sustentável. Tem que voltar a colocar fertilizante nessas áreas e replantar milho e fazenda alternância entre a pecuária e a agricultura. Próximo. Essa foto mostra a regeneração natural. O meu pai é em Minas Gerais, em 1974. essa foto à esquerda, tem um fragmento de Mata Atlântica, isso bem antes, ele parou de colocar fogo e esses fragmentos foram regenerando. Tem uma foto em 2015, essa foto abaixo, e tem agora em 2021. Então, aquela área de morro está completamente regenerada. Então, é uma coisa bem antiga na nossa família. em 1974, já tinha essa preocupação de deixar regenerar os morros. Próximo. Aqui está o sistema silvopastoril com regeneração natural. Essa aí está a fotografia da fazenda, nada mais é do que pastos com árvores e os topos de morro recuperados. E, do lado direito, tem uma jurubeba que, para muitos, é praga. ela está mostrando claramente a ciclagem de nutrientes, onde baseia todo esse trabalho de fertilização natural, que o doutor Rogério já mostrou bem aí pra vocês. Essa foto embaixo é a mesma que ele usou na palestra dele. Próximo. Aqui está uma foto da fazenda Monalisa, quando eu comprei. Era uma fazenda limpa, completamente limpa. Nós denominamos esse manejo de pastagem, de monocultura, de pastagem, pastagem limpa, de manejo campo de futebol. Então, nessa época, a fazenda ainda era campo de futebol. A próxima. Aqui ela já está bastante regenerada. Nós plantamos poucas árvores, algumas árvores de mogno no corredor e introduzimos leucena, que não foi muito bem, por questão de acidez de solo. E a glicídia, glicídia foi bem, está bem, temos bastante a glicídia plantada e o botão de ouro, a titônia, também está indo muito bem. Foram as duas plantas que nós definimos para uso aqui, a glicídia e a titônia. Aqui está uma fotografia mostrando o que era o ambiente em 98 e 2011 já estava completamente mudado. esse slide mostra claramente que é perfeitamente possível fazer a transformação. Não tem esse negócio de não consigo mais, não tem mais jeito. Tem sim. Todo mundo tem possibilidade de transformar o ambiente e modifica completamente. Um termômetro forte disso são as árvores, os pássaros volsam com muita força quando o ambiente é mudado. E um tempo relativamente rápido, tem 13 anos, mudou completamente o ambiente. Aqui está uma foto da Fazenda Monalisa quando ainda era campo de futebol. Nessa época eu já deixava os morros, vocês estão vendo aí a parte alta toda já revegetada. Esse é um processo que nós chamamos de reordenamento do uso do solo, onde você seleciona as áreas de maior aptidão de produção e deixa as áreas de morro para os serviços ambientais. Isso foi feito na Fazenda Monalisa. Sai uma foto mais avançada mostrando os morros já bem regenerados e as áreas de passagem também em processo de regeneração. Próprio. Aí está a foto do ambiente da pecuária regenerativa, aquilo que o professor Rogério colocou, das árvores, da quebra da evapotranspiração e do aumento de matéria orgânica. Isso já mostra resultado muito significativo, muito forte, que está mostrando claramente que funciona e funciona bem com resultado extraordinário e uma baixa entrada de insumo. Aqui, essa mostra os animais pastando uma grilicídia, pastando de cabeça para cima, porque nós aqui no Brasil achamos que só bode que come assim, mas a vaca tem a capacidade de lançar a língua fora da boca em 30 centímetros e alcançar esses galhos e grilicídia que está mais baixo. Próximo. A questão da água, fundamental, extremamente importante, principalmente aqui na região tropical, onde é muito quente e são longas distâncias para o gado beber água, você tem que levar a água ao gado a uma distância de mais ou menos 300 a 500 metros, nada mais do que isso, porque a perda de produtividade no animal andar atrás da água é muito alta, muito grande aqui, são diferenças que nós visualizamos a olho, direto nos animais. então você tem que levar a água no gado e não o gado na água. E a qualidade da água não é aquela que eu mostrei naquela tela anterior de coleções de água. A água para o seu boi beber tem que ser a água que o dono tem coragem de beber, tem que ser água limpa, água de boa qualidade. Isso é fundamental nessa nova pecuária regenerativa. Próximo. aqui eu vou falar pouco, o Rogério já mostrou isso aí, mas é um trabalho nosso e aqui tem a questão energética, extremamente importante nesse novo conceito. Aqui de cada jovem que foi internado no sistema Fazenda Monalisa, nós tiramos quase quatro. Então é altamente eficiente. Esse trabalho foi feito pelo pessoal do CIRAT, da França, e avaliou toda a entrada e saída de energia do sistema de produção e deu mais ou menos cada jovem que foi internado e produziu quatro. Aí está aí o ambiente. Um ambiente tranquilo, cheio de árvores, bastante biomassa, não tem solo descoberto e os animais manifestando toda aquela tranquilidade em uma área com conforto térmico e com ambiente mais agradável que melhora naturalmente a condição do animal no pasto e responde a improdutividade. Sem dúvida nenhuma. Próximo. Está aí. Essas duas análises, ela é a prova cabal que o sistema funciona. Em 2009, nós fizemos uma análise com a nossa fazenda tinha 2% de matéria orgânica. 20 anos depois, ela está com 2,5%. Então, além de estar produzindo, produzindo bem, ela ganhou matéria orgânica, que é um indicativo fundamental para esse sistema e essa prova que a pecuária regenerativa, nos anos seguintes, o solo vai melhorando. É o oposto da pecuária extrativa. A pecuária extrativa, ao longo do tempo, você vai piorando a qualidade do seu solo. Na pecuária regenerativa, você vai produzindo e melhorando. Então, e aí está a prova cabal que no futuro nós vamos ter um solo mais fértil e mais produtivo e, por isso, garantir a sobrevivência das gerações futuras. Aí a nossa prova na falha da Mona Lisa. E dentro dessa nova pecuária, nós temos que usar ferramentas que aumentam a produtividade sem custo ou sem insumo, só com manejo. Essa tela mostra o mês de nascimento dos bezerros. Foram feitos 11 mil pesagens de animais nascidos no mês 10 até o mês 2. E está mostrando o peso do animal na aldeismame com a mesma idade. Ele deu 34 quilos em comparação 10 1 outubro e janeiro só a época do nascimento e 36 no mês 2. Então, é mais de um arroba. Isso é fantástico porque o custo da vaca não dá esse 40 reais por mês que você incrementa nesse animal somente pelo mês de nascimento. Então, são ferramentas que a pecuária regenerativa não pode abrir mão. Aí tem uma foto dos animais. Esse animais é da minha fazenda. São animais jovens com 19.08 arrobas, animais produzidos nesse sistema. Tá bom? Então, outras ferramentas nós temos. Próximo. aqui. A influência da remoção da parte aérea sobre o crescimento radicular. Esse trabalho não fui eu que fiz. Eu peguei ele aqui no Brasil. Mas, quando você maneja bem sua pastagem e você permite um corte de 50% da parte aérea, ela não tem interferência na absorção dos nutrientes e, naturalmente, no crescimento. Quando você tira 70%, você vai ter uma redução de 50%. Quando você tira 90%, pressão de pastejo, pastejo mais forte, você fica 17 dias parado. Então, a produtividade cai muito quando o manejo é inadequado. Isso é extremamente importante dentro da pecuária regenerativa. O manejo, a entrada e a saída dos animais. Isso consegue com rotacionado, que é a ferramenta que nós usamos. Esse outro impacto do lado direito é sobre o desempenho do animal. O mesmo animal, volta, por favor, o mesmo animal em uma pastagem rapada, ele produziu 190 gramas dia. Ao passo, que com 20 centímetros de altura, com mais folga, ele deu 510 gramas. E com 30 centímetros de altura, comendo ponta, o animal seleciona melhor o que come, ele ganhou 750 quilogramas dia. Isso mostra que nós não precisamos ter 2 mil animais na área, achando que vai produzir com o número de animais. Não. Nós podemos ter mil animais e produz, está aí, mais que o dobro. Então, você consegue rentabilizar mais, com menos animais. Você gasta menos, no caso, se botar 2 mil, gasta mil, você gasta por mil e vai produzir pelas 2 mil tranquilamente, só com esse manejo. Bom, então, os pontos que eu vi que essa pecuária nova, ela tem que contemplar, além das questões ambientais, a questão da produtividade. Tem que achar o equilíbrio entre produzir bem e conservar os recursos naturais. Próximo. E, de tudo isso, eu coloquei essa lâmina aqui, mostrando o rola-bosta, que, para mim, eu elegi ele como o animal mais importante da fazenda, mais importante do que o próprio boi e a vaca, porque esse é o único animal que consegue fertilizar o solo e consegue dar saúde para os animais. Aí tem duas fotos, uma foto aí que mostra que ele rompeu o bolo fecal, que ele rompe a ciclagem dos parasitas, a mosca do chifre, muito conhecida aqui, e as verminoses. Então, ele leva a saúde para os animais. E a foto de baixo está os furos que ele faz no solo, arando o solo naturalmente, sem custo, sem problema nenhum, com toda a tranquilidade, dia e noite, sábado e domingo, ele está trabalhando para você. E hoje é muito agredido por aplicação de químico, ivermetinas, química, revestidas, que tem que dosar na pecuária regenerativa. Nós não podemos continuar despejando veneno no nosso ambiente. Tem que repensar isso aí e fazer práticas mais sustentáveis ou mais equilibradas com o ecossistema. Eu resumi bem isso aí, foi só para mostrar um pouco do que é pecuária regenerativa, e coloquei essa frase que eu escrevi aqui, que eu acho que a relação do ser humano com a natureza precisa mudar com a máxima urgência possível. Só depende de você. Tem uma foto de uma abelhinha trabalhando, essa abelhinha foi fotografada no México e tem que trabalhar muito, trabalhar muito nós que estamos no campo, as universidades, a pesquisa, e a mídia contribui muito com isso para ocorrer essa transformação que inicia no Brasil agora. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Mauroni, obrigado pela sua apresentação, pela sua mensagem. Temos agora na sequência a apresentação da Grace Verde Selva, da GTPS, Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Ela é coordenadora e porta-voz do Grupo de Trabalho de Ecoclima do GTPS e é gerente executiva de sustentabilidade da Minerva Foods. Então, Grace, com você a palavra. Mais uma vez, muito obrigado. O seu microfone ainda está desligado, Grace. Ah, desculpa. Está em modo de apresentação. Está vendo bem a tela? Sim, Grace, já tudo perfeito. Ótimo. Então, bom dia a todos, um prazer estar aqui hoje e muito obrigado pelo convite. Já fui apresentado, sou gerente executiva de sustentabilidade na Minerva Foods, responsável pelo programa Renove, que é o nosso programa que apoia o produtor rural na implementação de práticas de baixa emissão de carbono. E também este ano eu fui convidada para representar a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, conhecida como o GTPS, para ser a coordenadora do Grupo de Clima. Então, a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, rapidamente, só para explicar o que é, é um grupo de mais de 60 organizações dos seis elos da cadeia de produção de carne bovina e a missão dessa mesa é de promover o desenvolvimento da pecuária sustentável. Então, no Grupo de Clima, a gente convida todos os associados a participar de discussões quinzenais e a gente tem a missão, o propósito de apoiar essa produção pecuária de corte e leitera de baixa emissão de carbono. Então, a gente tem convidados especiais, cientistas, participação do mapa para debater esses temas. Então, no Brasil, a gente sabe que mudança de uso de terra e agropecuária são os grandes emissores dentro do contexto brasileiro, mas podemos também ver que ao longo do tempo esses dados são do quarto inventório, eu acho que com a próxima atualização a gente vai ver isso com mais clareza, mas apesar do setor de agricultura ter crescido em termos de produtividade, as emissões não estão aumentando enquanto nos outros setores estão aumentando. Isso é muito devido ao uso de boas práticas e tecnologias desenvolvidas ao longo do tempo pela Embrapa e as outras universidades e instituições de pesquisa. Então, a gente vê grandes aumentos de produtividade na área de grãos com poucos aumentos no uso de terra. A gente vê uma coisa semelhante na produção pecuária, porém, nós temos muito espaço ainda para melhorar nossa produção pecuária e temos também todas as ferramentas científicas para apoiar essa transformação para uma produção mais eficiente e mais produtiva. A gente vê que quando fala de metano, a fermentação empérica é a grande parcela das emissões de metano na agropecuária e temos boas notícias de que entre 1909 e 2016 houve uma redução de 8,2% na emissão de metano por cabeça. O rebanho nesse mesmo tempo aumentou, então as emissões totais aumentaram, porém, houve uma redução por cabeça a partir da implementação das boas práticas. A gente vê que para redução de metano tem algumas estratégias. Estamos vendo sair no mercado vários aditivos que podem ser colocados na ração, na parte de confinamento e que mostram grandes reduções nas emissões empéricas. A gente tem estudos científicos de um produto que está aprovado para o uso aqui no Brasil de reduções de 30% de metano de um dia para o outro com o uso desse aditivo. Mas, quando o bicho está no pasto, também temos grandes oportunidades. A gente precisa mirar, abater os animais mais jovens. com as exigências do mercado internacional, por exemplo, da China, eles demandam um animal com no máximo 30 meses de vida. E o Brasil já reduziu a idade de abate média bastante, de 36 meses para 30 em vários casos. Na Minerva Fruits, a gente é um grande exportador e a gente exporta todo o boi para a China com 30 meses de vida. Isso quer dizer que aquele animal chegou no tamanho ótimo com menos meses de vida, porém emitiu muito menos metano ao longo do ciclo da vida. A gente pode alcançar isso a partir do melhoramento genético do rebanho e também pelas práticas de manejo das pastagens, implementação de sistemas integrados com grãos e até componente florestal, porque quando a gente coloca o animal dentro de um sistema altamente eficiente e altamente produtivo, a gente vê que o crescimento acontece de forma mais rápida e a gente pode abater esse animal com menos meses de vida. Vamos ter uma apresentação do Elvis logo depois, então não vou entrar em detalhes sobre o plano ABC, porém tem várias tecnologias dentro do plano ABC mais que apoiam esse tipo de transformação do sistema produtivo e para dar uma perspectiva agora de como isso está sendo encarado pelo setor privado. Na Minerva Food a gente tem um programa que foi lançado no ano passado que se chama Renove, Renove é o programa de engajamento e atuação colaborativa com os fornecedores da empresa para implementar as práticas de baixa emissão de carbono. Então dentro do programa nós temos três componentes fundamentais a gente está trabalhando com finanças verdes então oferecendo para o produtor rural que está engajado no programa linhas de crédito diferenciadas que reconhecem o esforço do produtor rural na transformação do seu sistema produtivo a gente sabe que tem muito custo envolvido em recuperar pastagem em implementar um sistema integrado em implementar um componente florestal dentro desse sistema produtivo então estamos trabalhando com instituições financeiras para garantir que o produtor possa acessar linhas de crédito com ótimas condições para facilitar essa transformação isso sempre feito com capacitação e assistência técnica para garantir a melhor forma de implementação dessas práticas porque o investimento é grande então a gente precisa garantir que está feito da forma correta e de que nós vamos ter os resultados esperados e estamos desenvolvendo esse programa em parceria com várias instituições de desenvolvimento e tecnologia para garantir que estamos usando as melhores metodologias com a ciência comprovada temos parceria com o Imaflora com o Embrapa com o Ciate com várias outras organizações que estão dando um fundamento científico para esse trabalho a gente tem como impactos do programa a gente faz o inventório de emissões e remoções das fazendas utilizando o protocolo de HG atualizado recentemente dentro de nossa parceria com o Embrapa e FGV para utilizar fatores de emissão nacionais então os resultados realmente reflitam a realidade do que está acontecendo no campo e a gente possa entender aonde atuar dentro da fazenda para ter os maiores ganhos na redução de emissões com o menor esforço a gente também tem uma plataforma de gestão das fazendas com indicadores de sustentabilidade que apoia o produtor rural na tomada de decisão a gente faz visitas à fazenda para entender as oportunidades de geração de valor com a implementação dessas boas práticas nós temos um programa de certificação que o produtor possa acessar mercados nichos e a gente paga um prêmio para esses animais há acesso a crédito rural que eu já mencionei assistência técnica também e estamos trabalhando na frente da geração de créditos de carbono em parceria com o Biofílica então já temos um projeto sendo implementado que vai mensurar essa transformação dos sistemas produtivos e transformar isso dentro da plataforma Berra em créditos de carbono que vão recompensar o produtor rural a gente vê que os créditos de carbono são como uma cereja em cima de um outro grande pacote de benefícios a transformação além de reduzir as emissões de metano e os outros gases de efeito estufa traz mais produtividade mais rentabilidade mais eficiência para o produtor rural então tem muitos ganhos além do crédito de carbono que virá depois de dois ou três anos como algum alguma extra na mão do produtor rural que fez todo esse trabalho e investimento no seu sistema então era isso que eu tinha que apresentar hoje agradeço muito a possibilidade de estar aqui hoje e eu vou passar a palavra de volta obrigada nós que agradecemos Grace obrigado pela sua apresentação devo me desculpar com você assim como o Abílio também porque acabei alterando a sequência como eu estou gerenciando umas três telas aqui eu acabei me passando então peço desculpas por tomá-la de surpresa e de imediato então eu passo a palavra para o Abílio finalmente para o Abílio Rodrigues Pacheco que é engenheiro florestal tem mestrado em ciências florestais doutorado em agronomia é pesquisador da Embrapa florestas e com experiência de atuação na área de recursos florestais e economia florestal com atuação e integração lavoura pecuária floresta e nutrição mineral de plantas e manejo florestal e o Abílio então vai nos trazer o tema de ILPF da ciência à prática Abílio com você a palavra e mais uma vez desculpas por essa pequena alteração em primeiro lugar eu quero agradecer pelo honroso convite e cumprimentar a todos e antes de iniciar dizer que o objetivo que nós temos com essa apresentação é compartilhar com todos vocês a experiência que trazemos como pesquisador da Embrapa e produtor rural trabalhando com os sistemas integrados de produção e ILPF antes de iniciar nós vamos apresentar um pequeno vídeo que vai me ajudar a contextualizar a fala que vem na sequência o próximo está sem o áudio aqui para mim Simão só um segundo vou resolver um segundo aqui por favor Paulo Paulo pode os panelistas desligarem o microfone por favor exceto a um segundo eu já estou apresentando ok Marisa por favor desligar seu microfone obrigado Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E esse ILPF Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto